Me nega, me nega Minha mente tem razão, você só quer me prender Só quer me prender Foda-se meu coração se ele não entender Coração vai se fuder Vou tomar meu Red Bull, criar asas e voar pro meu rolê E se eu fosse tu rezava pro meu chão a melhor que você Vou tomar meu Red Bull, criar asas e voar pro meu rolê E se eu fosse tu rezava pro meu chão a melhor que você Hoje eu só quero meu Red Bull, criar asas e voar pro meu rolê Umas donas pra tirar o estresse, hoje é cheque bala e open bar Namorada quer cortar minha asa, quer ser dona do meu coração Hoje eu tô no efeito Red Bull, celular tá no modo avião E ela nem é minha mãe, quer saber pra onde eu vou É que hoje tô sem GPS, bem longe dos rafreador Algema é só pra bandida e eu tô solto na rua outra vez Arrancando o batom das mais gata, quando volto pra casa eu não sei Vou tomar meu Red Bull, criar asas e voar pro meu rolê E se eu fosse tu rezava pro meu chão a melhor que você Vou tomar meu Red Bull, criar asas e voar pro meu rolê E se eu fosse tu rezava pro meu chão a melhor que você Pra quem sofreu de amor, se eu tô no desapego Coração expandiou, status de solteiro Que porra de teor, sou meio bagaceiro Todo dia um fervor, afluxo parceiro Liberdade nós faz brinde, com mais puro requinte Beijando outra boca, degustando na suíte Nem lembra do passado, tô fora de problema Tô leitos aliado, tudo dono de esquema A fita é um seguinte, falei que eu tô no time E pra nós é sucesso, põe fogo nas dinamites E hoje eu tô sem rumo, sem direção Red Bull, criar asas, pra casa não volto não Minha mente tem razão, você só quer me prender Foda-se meu coração, se ele não entender Vou tomar meu Red Bull, criar asas e voar pro meu rolê E se eu fosse, tu rezava pra o meu chão A melhor que você Vou tomar meu Red Bull, criar asas e voar pro meu rolê E se eu fosse, tu rezava pra o meu chão A melhor que você É de quebrada, nego E se eu fosse, tu rezava pra o meu chão E se eu fosse, tu rezava pra o meu chão E se eu fosse, tu rezava pra o meu chão E se eu fosse, tu rezava pra o meu chão E se eu fosse, tu rezava pra o meu chão E se eu fosse, tu rezava pra o meu chão Obrigado.